Fala pessoal! Começando mais um vídeo para quem não me conhece, eu sou o K-Love Hoje vamos falar de uma coisa que muitos de vocês estão me perguntando Muitos de vocês já me falaram sobre isso Resolvi fazer esse vídeo pensando em muitos de vocês Pessoal, não quero ostentar Não quero mostrar Tanto é que eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estou negociando meu carro Estou prestes a vender meu carro Tem outros projetos Vocês vão ficar sabendo em breve Tanto é que esse projeto envolve vocês também Pessoal, resolvi fazer esse vídeo então para falar com vocês Não de ostentação, mas sim do poder de compra que temos aqui no Canadá Eu estou praticamente, aproximadamente 4 anos no Canadá Eu viajei para o Brasil 3 vezes e nas minhas viagens para o Brasil foi muito bom Aqui eu vou para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro Sempre faço uma viagem bem bacana no Brasil Fui duas vezes para a América Fui duas vezes Fui muito bacana Fiz um passeio na Flórida, fiz um passeio lá em Michigan Então assim pessoal, porque eu resolvi fazer esse vídeo para vocês Para falar para vocês não somente do preço do carro Mas sim de quanto eu comecei ganhando aqui na construção no Canadá De quanto você ganha começando Pessoal, é o seguinte, quando eu cheguei no Canadá Eu ganhava 14 dólares a hora Eu tinha um trabalho de atendimento ao cliente no aeroporto Eu era aquele cara que recebia os passageiros Vocês sabem aquele voo de conexão quando você voa de uma cidade para outra Você faz conexão com uma outra cidade Eu era aquele cara que ficava no intermediário da conexão Recebendo as pessoas que pagavam pelo serviço Pessoas que não queriam ficar perdidos no aeroporto Eu era aquele cara que buscava você na saída do avião E levava você para outro avião Ou se você quisesse ir para uma sala VIP Eu era aquele cara que pegava você no avião E deixava você na sala VIP E eu ganhava 14 dólares a hora Eu já vim com esse trabalho bem que certo no Brasil Bem que certo não, praticamente certo Chegou aqui, só fiz as reuniões, estudo e comecei a trabalhar Então o meu celular era 14 dólares a hora Se eu não faltasse nenhum dinheiro do trabalho Eu tinha mais de 4 centavos Então eu ganhava 14,50 Se eu não chegasse a atrasar dentro desses dias Era mais de 5,50 Então o valor máximo que eu consegui receber por hora trabalhado Era 15 dólares a pessoa Foram 6 ou 7 meses de trabalho Pendo muito pouco, trabalhando com o motor E foi até então que eu conheci o Jackson Um amigo que me apresentou a construção É um trabalho que eu nunca gostei Mas pelo salário ser mais que o turco do que eu ganhava Eu resolvi encarar E não me arrependo Só que é um trabalho que me dá dores no corpo até hoje Principalmente fisicamente É... Sim Eu comecei na construção pessoal Com 35 dólares a hora Em 2018 Então pra pessoa que chegasse no Canadá Trabalhando na alvenaria Na parte da construção civil Na parte externa Na alvenaria Trabalhando com pedra Bloco, tijolo Essa pessoa como ajudante Sem saber nada Ela ganharia 35 dólares por hora Então você pode fazer as contas aí 35 dólares vezes 40 horas semanais Você tem uma base De quanto eu ganhava por semana Vezes 4 semanas Você já vai ter a ideia De quanto eu ganhava por mês Beleza? Isso quando eu cheguei em 2018 pessoal Pra um recém-chegado hoje Que acaba de chegar Pô Carlos, quero trabalhar com vocês Lá no trabalho seu Se tiver vaga Pessoal não vai sempre ter vaga Mas hoje Hoje a gente precisa de vaga Hoje a gente precisa de mão de obra A gente tá faltando pessoas Pra trabalhar com a gente Então se você chegasse no Canadá Hoje Pô Carlos, me ajuda aí Quero trabalhar com vocês Vocês sem saber nada Você ia ganhar 39 dólares por hora Ah Carlos, mas tem as taxas E os descontos Sim, tem os descontos Mas não vamos pensar No desconto agora Vamos pensar em quanto você ganha Aqui mais ou menos Entendeu? Porque se você pensar Nas descontos Você não faz nada Ah, não quero dar dinheiro pro governo Então não trabalha Então não compra no mercado Então não compra o carro Não compra o seu lá Porque tudo o que você fizer Aqui no Canadá Pelo lado Tudo As taxas existem No Brasil Você não sente Porque elas já são imputidas Mas aqui no Canadá Já tá certo O valor do produto Mais taxas Então eu vou falar pra vocês Aqui o valor do meu carro Mais taxas Pessoal Trabalhei na construção Beleza Cheguei na construção 35 dólares A hora já era mais Que o dobro do que eu ganhava Ganhava 15 De 15 pra 35 Então se eu era 15 O dobro era 30 Ganhava 5 reais 5 dólares a mais Do que o dobro Do que o dobro do meu celular Pessoal 2018 2020 De janeiro Foi onde eu resolvi Comprar o carro Do meu sonho Se tem esse carro Que eu tô dirigindo aqui Vou fazer uma foto Aqui E volta no carro Pra vocês verem E vou passear o carro Pra vocês verem também Pessoal 2020 De janeiro Eu comprei meu carro O valor do meu carro Pessoal 47 mil dólares É um Range Rover Sport Conteio no 2017 Ano 2016 47 mil dólares Mais 13% de taxa Então isso já tem aí Uma base de foto Eu paguei no meu carro Tem até uma colinha Que eu fiz aqui Meu carro pessoal Custou 47 mil dólares Pra mim Paguei mais 5 mil dólares De uma garantia estendida Ficando a 52 mil dólares Mais as taxas do governo Meu carro ficou em 59 mil dólares Aí tem os juros Os juros eu não anotei aqui Mas é o trabalho de casa De vocês Meu carro foi financiado Pessoal Em 84 parcelas De 740 dólares 740 dólares Por mês Então vocês já fazem 84 parcelas São 7 anos Vezes 740 dólares Por mês Pessoal Todo Todo ser humano Toda pessoa Aqui no Canadá É obrigada Pagar o seguro O seguro aqui É obrigatório Ninguém consegue As pessoas conseguem Algumas até fazem Mas é crime Você tem uma multa Muito alta Por andar sem seguro Então as pessoas Duras têm seguro E eu pago E eu pago E eu pago no meu carro São 330 dólares Então 740 mais 330 Tô falando aí De 1.070 dólares Por mês Só da parcela do carro Só do seguro Então aí você já vê o poder de compra Que nós temos aqui no Canadá Beleza Então Tá explicado mais ou menos Os valores pra vocês Paguei 47 mil dólares No meu carro Mais 5 mil dólares De uma garantia Estendida por um ano Essa garantia Estendida já não vale mais Meu carro não teve nenhum problema Nesse tempo Paguei um dinheiro Que eu arrisquei E acabou O que é o nível Mais 13% do governo 59 mil dólares Então Quando vocês fizerem a matemática 84 vezes 740 dólares O restante É os juros Do banco Pra ter financiado Cada coisa Então Fica aí Esse valor pra vocês Vou dar uma volta Aqui Vou mostrar pra vocês Um pouquinho Dentro por dentro Por fora E também vou fazer Um vídeo Vou mostrar também Um pedaço ali Da parte que eu tava Passar 7 mil dólares Para vocês Vê Como é que é Beleza É como é que tem Tornado É Estamos aí no período de Covid, temos que usar máscara, um agente continense, não é como as do Brasil né, posto Shell onde a gente faz aí um pit stop para tomar um gelo e tudo, cartãozinho crédito, não vou nem ter muito contato, só vou encostar, etc. Olha esses produtinhos aí, se que aí no Brasil vocês valorizam demais, só fui conhecendo a gringa, comprei aqui cada uma dessas, 2 dólares, 2 dólares canadenses, lembrando que o dólar canadense é mais barato, vai dar na faixa de cada dólar 4 reais. Hey bro, what's up? Say hello to Brazil man. My life? What's up? Something I've been there for. You can adjust? Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Depois de R$100 eu não posso acertar, certo? Sim, obrigado. 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 Sotaque de ano. Sotaque de ano. Tem algumas falas de português, falou obrigado, falou boa noite, bom dia. Pessoal vou finalizar o vídeo, então deixei para vocês aí mais ou menos quanto vocês vão ganhar chegando aqui no Canadá, poder de compra. Hoje eu moro sozinho no apartamento, ainda vou fazer um vídeo para vocês do apartamento aqui que eu moro em Toronto, quanto é que eu pago, vou mostrar para vocês o apartamento. Pessoal, como que eu posso falar com vocês? Não quero vender um produto para vocês que não existe. Eu quero falar para vocês da minha história, da minha experiência. Cheguei no Canadá de US$14, foi para US$35 a hora como ajudante de pedreiro. E como ajudante de pedreiro, saí de um quarto que eu morava no Muquifo, morava no Muquifo, pessoal, morava no Muquifo, num quarto frio no basement, basement para quem não sabe é um porão e fui morar no apartamento. Hoje eu moro no apartamento com dois quartos, um quarto eu faço no escritório meu. isso não é para ostentar, pessoal. Quem não entender, desculpa meus pêsames, mas eu quero mostrar a realidade para vocês. Se você vir para o Canadá trabalhar, se você... Agora imaginamos se tudo o que eu venho fazendo, adquirindo, eu estou no Canadá há praticamente quatro anos, aproximadamente quatro anos, fui para o Brasil três vezes e todas as vezes faço uma viagem, viagens e viagens, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais. Eu viajo sempre, sabe? Fui duas vezes para a América, fui para a Flórida. Então assim, não é que... Eu não quero mostrar que eu tenho alguma coisa, porque eu não tenho nada, porque o que eu adquiro eu gasto, eu invisto em mim mesmo, que eu desfruto da grana, tá ligado? E agora você imagina se você estivesse aqui no meu lugar, juntando grana, adquirindo bens. Eu tenho amigos aqui, pessoal, colegas de trabalho, por exemplo, agora, que tem o mesmo tempo de Canadá que eu e ele compra duas casas no Brasil. Duas casas no Brasil. Essa pessoa, ele não sai, não vai para a balada, não faz uma viagem, só quer trabalhar e mandar o dinheiro para o Brasil, porque o foco dele, eu não acho errado não, o foco dele é fazer o pezinho de meia e voltar para o Brasil. Só que eu não, eu quero viver a vida. Nós, seres humanos, merecemos viver o que a vida tem de melhor para nos propor. É por isso que eu tenho aquele carro ali que vocês estão vendo ali. Eu chamo ele Shark. Para quem não sabe, Shark é tubarão em inglês. Sou feliz. O Canadá me deu uma lição de vida. E eu só fiz esse vídeo para falar do meu carro porque eu estou fazendo um negócio com ele, vou negociar ele. Talvez eu vou pegar um carro mais barato, porque eu tenho um projeto e esse projeto envolve vocês. Então, se você chegou até o final desse vídeo, deixa seu like. Comenta aqui embaixo, qual que é o seu carro dos sonhos. Eu vou falar para você quanto que é o seu carro dos sonhos aqui. Deixa aí na descrição do vídeo. Comenta aí, meu carro dos sonhos é tal, que eu vou procurar saber o preço do seu carro e vou te falar. Beleza? Pessoal, uma coisa bem séria agora. Não é porque eu tenho o meu carro dos sonhos que você vai chegar aqui no primeiro mês e comprar o seu carro dos sonhos. Não é bem assim, pessoal. Transporte público aqui funciona perfeitamente. Eu andei três invernos, dois anos de transporte público e não me arrependo. Funcionava perfeitamente. Tem aplicativos que você olha assim, a hora exata que o ônibus vai passar e o ônibus passa, pessoal. Então assim, chegou no Canadá, primeiro se ajeita, se estabiliza. Aí sim você vai para os seus sonhos. Se é um carro ou se é uma casa para o Brasil ou se é qualquer coisa, vai se estabilizando. Entendeu? Cada um tem o nível de estabilidade. E eu vivo numa vida que, para mim, eu sou estabilizado. Se eu tiver qualquer emergência, eu tenho de onde tirar. Entendeu, pessoal? Então esse vídeo aqui foi para falar para vocês disso tudo. Hoje, se você for fazer o que eu faço para você ser um ajudante na construção civil, na parte de alvenaria, você começa com 39 dólares, pessoal. Imaginou? Aí no Brasil você trabalha por 120 reais a diária. O Brasil é injusto para os seres humanos. O Brasil é injusto. Eu sou o Kalov, esse canal foi feito para gerar ideia. E nossa ideia é gerar possibilidades. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Qual que é o seu carro dos sonhos? A gente vai trazer pessoas aqui. Se vocês olharem embaixo aí, temos vídeos com diversas pessoas e diversas áreas profissionais. E ainda vamos trazer mais pessoas para, de fato, que consigamos gerar possibilidades para vocês. Eu sou o Kalov e falo aqui de Toronto, Ontario, no Canadá. e... On the way! O Kalov e falo aqui. O Kalov e falo aqui. Legenda por Sônia Ruberti